Música Vamos continuar o programa, vamos lá Olha, vem e vamos receber a humorista mais bonita do Ceará Vem pra cá, Raimundinha Vem pra Raimundinha É a mais bonita do Ceará Olha o tamanho da buzampa Olha o tamanho da buzampa É a cara de negra dela É mó de velha Meu amor, vire aí, vire Olha, parece um panrão, Deus me livre Mas meu amor, quem gosta de lombo? Tudo bem, mas tem saudade, viu? Saudade, né? Amarilha Morrendo saudade de ti Da onde que é aquela cidade que você falava? Eu? Do interior do interior do Ceará Do exterior Como é que é o nome da cidade lá? Catreuso Catreuso É maravilhoso O interior é de lá, o interior Você é de Catreuso? Eu sou de Catreuso Jorge Todo mundo é viado lá, ó Quem é que é de Catreuso? Deixa eu lhe dar um peito Você é de Catreuso? Sou de Catreuso Não, você não tem cabeça de Cearense não, meu É o seu Elia Cearense não tem pescoço É assim, ó Você sabe como é que coloca gravata em Cearense? Faz assim, porra Ele bota gravata e ele volta Não, é horrível Vem pra cá, Ramundinha Vem pra cá, Ramundinha Vem pra cá Ai, eu vou te dar uma saudade Ai, Ramundinha Ai, Ratinho Dá volta, amor Senta aqui, ó Senta aqui É, virou lá Você vai sentar onde? Você vai sentar onde ele quiser Você senta aqui Longe de mim Longe de mim Jóia Ô, bicho feio Ô, bicho feio Vem, amor Ratinho Ele é normal não Não é normal É não, viu Todo mundo sabe não Acho que ele nasceu de sete meses Ramundinha, todo mundo Todo Cearense Ratinho, como é que vai caber aqui? O que é que é Ratinho, pai? Eu não tenho um ano, você tem um século Senta Todo Cearense é humorista? Todo Cearense é humorista? É, né O Cearense é engraçado por natureza Compa Valcante Xiganismo Renata Aragão Falcão Adalastu Pitaco Rossi Cleia Isso mesmo Fora os políticos, fora os políticos é muito mais, tira o senso, tira o bom homem. Pois que eu vá preso, né, Santos? Qual bairro você mora no Ceará? Eu moro no Big Brother. Big Brother? É lá, são Big Brother. Por quê? Todos iam eliminados. Vamos ver quem quer, o que que tem aí? Vem ver, aqui ó. Aqui ó, você continua com o seu brilho perenal, né? O que? O seu brilho perenal. Vamos se respeitar, eu tô com o meu filho aí hoje. Brilho perenal é um brilho que dura pra sempre, que nunca é possível. Entendeu? Eu já achei que é. Muito bem. Vamos lá, Matheus. Eu sou positório. Você sabe que todo homem é louco pra saber qual é a cor da lingerie que a mulher tá usando, né? Você gosta também? Toda calcinha é bonita. A única calcinha feia é a calça verde. Toda é bonita, pois essa é uma coisa, você gosta. Não, eu não quero ver. Obrigado. Por que isso, Matheus? A bege é feia. Aqui eu tô pedindo. Eu acredito mais quem é bege. Toda calcinha é bonita, então veja a minha. Aqui a gente mais quem é bege. Aqui que ele se soe. É de óleo. Aqui é de óleo. O povo. Ah, pariu. Você é rambunino. Tá sentindo o que? Eu vou mostrar a calcinha. Não, vai. 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 É ele a filha. O que que é ver? É ele a filha. Vamos lá. O que que nós temos? Então, agora o nosso candidato, ele gosta realmente do Jornal do Jornal do Jornal. Involvente, você sabia que o ator Reinaldo Giannechini nasceu em Piriguí, jogou piribol apenas três vezes em sua vida? Caralho, meu Deus. Isso é uma indespírito. Eu não sei como é que eu não mando uma tranquila dessa, senhora. Vai você, vai lá. Vamos lá, então, Ratinho. Como eu estava falando? É, 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 é. Essa é boa demais. Você sabia que os russos atendem o telefone dizendo, estou ouvindo? Muito bom, eu não sabia, não. Não é normal, não. Vai lá, fica de tempo para lá. Então, agora sim, Ratinho. O nosso candidato gosta de calcinha per... Muito bom. É Tony Calado. Tony Calado, por quê? Depois de sua viagem de avião para São Paulo. Ó, Ratinho, eu queria até pedir para você processar, acompanhar a Era. Eu estou assim, com ódio, ódio, que eu sou mulher doente. Eu tive minigite e eu babo. Entendeu? Ó, Ratinho, eu me aprontei todo. Eu não estou fia, não. Estou, Ratinho. Não, não. Quando eu cheguei no balcão da companhia, a Era, entendeu? Eu disse, fique... A Era. Mais ou menos. Sabe o que é que o balconista olhou para mim e disse? Eu assim, ele olhou para mim e falou assim, quer que eu despacho? Você está pensando que eu sou macumba? Vai baixar sua mão e seu cão dos infernos. Onde entra, Ratinho? E quando eu venho entrando no avião? Olha, Ratinho, quando eu venho entrando no avião, o porteiro do avião, aí tem que ficar na porta. Porque o avião é mais simpático do que aquele. É simpático. Eu acendi muito bem. Tudo duro, parece que o tomara foi chá de duro é pouco. Aí você entra, ele, boa noite, senhor. Boa noite, senhora. Não fiz certo se ele pudesse, ele vai se lascar, senhor. Eles não ganham bem, não, Ratinho. Aí quando o avião é de decolar... De... Como é que é? Decolar. Então, decolar. De... Como é? Decolar. Decolar. Isso, 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 isso. Aí a mulher pegou o microfone do avião. Eu posso fazer o texto? Pode. Vamos fazer igual a ela. Pode. Mas, em caso de acidente no mar, as poltronas são frutuantes. Eu digo, ei, minha senhora, já imaginou todo mundo no oceano Atlântico, sentado as poltronas fazendo sala de visita? Não, não, Ratinho? Menina, eu sei que, olha, eu vou dizer um negócio que eu passei nesse avião, quando eu disse, eu dei, graças a Deus, porque Ratinho eu prefiro vir de ônibus. Vem de ônibus é melhor. Ônibus é muito melhor, você chega com uma bunda quadrada, mas chega. É horrível, são dois dias. Como é que você tá vendo a situação do Brasil? É horrível. Horrível. Eu fiz uma pesquisa, sabe? Pesquisa. Com o Ibope. Tem. Eu fiz o Ibope. É só o pobre que faz a pesquisa, entendeu? Sim. É o Ibope. É pra saber quem é que os otimistas e os pessimistas acham do Brasil. E como é que foi a realidade? Já foi o que os otimistas disseram? Não. Os otimistas. Os otimistas. Que vai terminar todo mundo comendo merda. E os pessimistas? Que a merda não vai dar pra todo mundo. Pera um pouquinho, pera um pouquinho aqui. Olha, daqui a pouco tem mais. Prepara mais um, vai quem quer lá, vai lá. Olha, Ratinho, tudo bem? Eu sou o Henry Silva, aqui de Santa Helena. O pessoal anda falando que você gosta muito de sopa, verdade? Então você dá sopa, eu como? O que eu como? Ele dá sopa, Ratinho, tu come. Não, não. Você não é meu, sim. Não como, não. Mas seu estilo, não. Ratinho, quer dizer que o pelo, o bigode compensa a falta do... Temos que raspar o... Vamos lá, vamos lá. O que é? O que é? O que é o bugiano? O que é? Eu vou raspar o teu bugiano. O que é? Oi, vou te... Ah, oi, tô pouco. Roda lá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ah, sim. Ramondinha, deixa eu me explicar como é que você virou o vereador. Daqui a pouquinho. Ah, isso daqui. Eu vou te dar umas 10 vezes pra ele chegar ao dia, porque eu vou lá pra quê? Você viu? Vou levar a Lucimara. Chegar lá pra eu vir comer, ninguém vai conseguir. Pegou. Parece que minha família é tão frio. A Ramondinha é, é, na verdade... Ai, ai, ai. Agora, tem a gente de mim, é mesmo? É, tem um, tem... Mas eu falo, é. E o pessoal fala negócio, porque virou moda homofobia, né? Eu acho que eles tudo tem problema, esses que falam. São tudo agulha. Que agulha? Agulha é aquele que levam no buraco e não perde a linha. Muito bem. Vai lá. Tudo é agulha. Obrigado por ser um presente aqui. Ah, que maravilha. Um abraço. Um vereador que faz um trabalho social fantástico lá em Fortaleza. Espero que você continue. Vamos continuar. Muito bem. Ah, que meia porquê, vai. Corre. Agora vem o Carlos ao pé de novo e a praça é nossa. Obrigado pelo segundo lugar. Obrigado, Ramondinha. Obrigada. Boa noite, Brasil. Boa noite. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você.